Saí da casa da Gávea no início da minha juventude. Sem que eu percebesse era a primeira grande mudança, o fim da infância e da adolescência, o início de outra coisa. Mais tarde, e aos poucos, a juventude foi ficando para trás. Tive vontade de voltar à casa, e por isso retomei o filme. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL